No Catar, durante a disputa da Copa do Mundo, o ex-atacante Ronaldo elegeu a favorita ao título mundial. Com o Brasil fora da competição, o fenômeno acredita que a França é a principal candidata para levantar o troféu. Eu acho que a França está confirmando o seu favoritismo jogo após jogo, sem nenhum tipo de pressão, pelo menos aparentemente. Eu não sigo muito de perto o time francês, mas aparentemente eles não têm sofrido com a pressão. Campeão mundial em 1994 e 2002 e segundo maior artilheiro da história das Copas com 15 gols, Ronaldo acredita que Kylian Mbappé pode quebrar todos os recordes. O francês conquistou o título em 2018 na Rússia e é o artilheiro da Copa do Catar. Ele tem tempo, tem habilidade, tem fome e tem talento para conseguir tudo isso, com certeza. Ronaldo também falou sobre o futuro da seleção brasileira. Com a saída de Tite depois de mais de seis anos no comando técnico, o fenômeno disse que não vê problema se o novo treinador do Brasil vier do exterior. O que eu não vejo é um problema é que esse é um treinador estrangeiro com a seleção do Brasil. Não vejo problema em ser um treinador estrangeiro. Vai haver uma discussão muito grande sobre quem será o próximo técnico do Brasil. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que vai tratar do tema a partir de janeiro e que pretende ter um novo comandante a partir da próxima data FIFA, em março.